Oi gente, aqui é a Raffi e esse é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Amiga, vamos ó, lançar um funkinho, entendeu? Uma playlist muito legal de funk que vocês sempre me pedem, mas assim, eu sozinha achei que não ia ficar muito assim. Eu chamei a profissional do funk aqui. Que VT é essa, né? É o profissional que tá até que a voz boa. Ah, mas tá falando, o importante é dançar, o importante é dançar. O importante é mexer e quebrar. Eu trouxe aqui a minha amiga Letícia pra gravar esse vídeo pra vocês. E assim, eu, né, não, particularmente, você sabe que eu não sei dançar muito, né? Mas ela gravou um vídeo no canal dela me ensinando a dançar funk. Então assim, esse vídeo também tá muito legal, vocês têm que assistir, vocês precisam achar. Quem não sabe também, aproveita e aprende, né? Exatamente, dá uma remexida, entendeu? É, exatamente. Mas amiga, você também tem uma malandolência boa. Ah, é, eu tô melhor. E aqui ela vai mostrar pra aprender. É. Vou mostrar tudo que eu aprendi lá. Acho bom mesmo, viu, amiga? Essa aula tem que ter valido pra alguma coisa, né? Vai valer, viu? Vai valer. Vai valer. Vai valer. Então, gente, vai deixando muito like nesse vídeo pra gente fazer mais place de funk ou outros vídeos também, né? O que vocês quiserem. Deixem 10 vídeos aqui, trolares pra fazer também com ela, com a Zinho, tá? Mais trolares. Vai valer com ela também, pode deixar aí. Não tem problema, não tem problema. Tem muito like. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Estamos aí, né? Fazendo um teste. É? Pra ver dois vídeos por semana. Tá brincando. Meu, esse teste tem que valer a pena. Então, ó, tem que assistir todos os vídeos, viu? Tem que assistir todos os vídeos pra gente continuar postando os dois vídeos por semana. Acho bom. Amiga, tomara. Você vai continuar postando esse vídeo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Amiga. Então, gente, segue a gente no Instagram também. Segue a gente, confede bastante por lá. Acho que é isso, amiga. É isso. A gente separou algumas musiquinhas aqui. Eu e a Rafa. E a gente vai dançar. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô até com vergonha. Eu tô até com vergonha. Que vergonha. Deixa eu nos comentários também, gente, o quê? Qual é o funk de vocês no momento, né, amiga? Exatamente. Vocês podem ser o nosso, ou não. Então, vai deixar. Vai ser um desses também. Que legal. Queremos saber. Então, comenta aí. Tá? Comenta lá na minha última foto também, né, no Insta. Vim pelo canal. Ó, boa. Vim pelo canal. Isso aí. Exatamente. Daí você vai toquear todo mundo. Exatamente. A ideia. Você vai toquear mesmo, entendeu? É assim que é bom. É assim que funciona. Então, Amiga. Então, vamos lá. O que é o meu celular, né? Ai, você quer falar a primeira música? A primeira música é de quem, né, amiga? O que é? Carvinho. Carvinho? É do... Olha minha voz. Que delícia. Oi, deu meu? Olha a nossa música. A música. Que delícia. Amiga, tá dando aquela baixadinha. Mas tá tudo ótimo. Tchau, mas essa foi a primeira música. Foi. Ah, o meu celular dessa música. Eu adoro, gente. Kevin, ele só manda hit bom, entendeu? Ele é top. Mas temos aqui também uma outra opção de uma música muito boa também. Que é assim. Resenha, minha casa? Você topa? Eu tô. Então tá bom. E você, você topa? Aqui eu vou ser embora pra Resenha, minha casa. Gente, essa é... Assim, eu tô viciada. Viciada. Não, essa é boa. Essa é boa mesmo. Então vamos lá. Deixa eu esperar um pouquinho. Porque essa... Não, amiga, que é uma marca. Caramba, querida. Tá tudo bom? Tá bem? Tudo ótimo. Mas sim, gente. Eu vou aguentar até o último, viu? Então vamos lá. Solta a música de DJ Letizia da Vena. Nossa. Deu. Dói a perna livre. Doeu, né, amiga? A minha academia hoje eu tô fazendo. Eu também. Eu não esqueço. Treino de perna aqui, ó. É, já era. Ainda bem que eu não treino, né? Perfeito. Perfeito. Mas eu vou voltar. Vai. Vou voltar. Vou voltar. Mas hoje, depois... Gente, dói mesmo, entendeu? Dói. Claro que dói, gente. Eu tô aqui treino, dói pra ele sim. Se você tá assistindo esse vídeo e quer treinar hoje, vai não tá afim, não precisa ir. É só dançar junto com a gente. Dança pra gente ir. Colar pra ir na TV, no celular. E dança aqui de um bom prazo. Tá tudo perfeito. E agora, amiga? E agora, qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Ó, eu tô muito ruim. Ó, eu tô melhorando. Tá ótima. Vocês vão ver. Até o final do ano já é, né? Mas até dezembro, assim, ó. Eu vou gravar outro, daí vocês vão ver. Vai tá igualando. Eu tô sempre poluindo. Gente, é a primeira playlist dela no canal, tá? É verdade, é a primeira. Eu nunca vi. Então, meu, muito dê esse like, pelo amor de Deus. É, é a primeira playlist. Pra ela trazer uma próxima. Exatamente. Tá vendo? Tem que forçar, amiga. Deixa que eu quero. Deixa eu te aqui. Por favor. Então, a próxima é... Hit Contagiante. Então, essa aqui eu tô viciada. Juro pra você ver. O que é acontecendo, tá? Que eu não tô meio tão... Hit Contagiante é muito pesada. Essa é top. Não, é top. Essa eu gosto muito. Hit Contagiante vai entrar na lentidão. Hit Contagiante. E pra mim falar é que eu tenho que forçar. Por isso que eu canso mais. Porque daí eu tenho que forçar pra não sair. Entendeu? Mas, enfim. Vamos lá. Bora lá. Bora descer. Se liga aí, malvada. Nunca agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. Evoluiu. Hit magressivo. Certo, se quer tá fluir. Levanto, levadas que você nunca ouviu. Evoluiu. Pode começar. Descer, descer, descer. Uh! Essa é? Você dá dancinha, amiga. Você viu? Representamos, ó. Evoluiu. Hit magressivo. Por exemplo, essa é top. Eu fiz essa coreografiazinha assim também. Com a Ingrid já no início. Ficou muito legal, né? A Ingrid ficou gostosa. Próxima música. Vamos lá. Hum, essa é top, hein? Sentou e gostou. Você conhece essa? Quem conhece? Eu não conheci, cara. Ô, cachorro, obrigada. A gente já deu 30. Eles conhecem. Eles também querem me gravar junto aqui. Exatamente. Tá que nem lá em casa. Lá em casa é meio assim. Fazer o quê, né? Mas, vamos para a próxima. Sim, né? Produção brasileira. RT Hits. É o quê? É os cowboys do Mandela. E ela sentou e gostou. Kiko e gostou. Chama do dia. E ela sentou e gostou. Kiko e gostou. Ó, até uma. Você viu, né? Sou pica-bêlo. Fiz toda a malevolência. Possível e impossível aqui. Ó, tchau lá. Ficou até uma rola de cowboizinho assim, ó. Foi top, foi top. Foi, foi top. E agora? Você está chegando no final. Ah, eu estou gostando de fazer play. Eu achei muito divertido. Divertido demais, né? É muito divertido. Estamos chegando no final. Tem mais duas aqui. Que é qual? Vai menina, começa a dançar. Movimenta. É. Ela está pegada. Você fica mesmo. Eu vou cantar não, mas... Eu vou pegar a música. Tá tudo bem. Eu sou a minha terminada mesmo. Eu vou sempre assim. Vai ser o começado. Eu invento, vai. Mas, com certeza, essa música eu gosto. Ela está em sua mente. Ela gosta. Vamos soltar o DJ? Solta aí, DJ. Oi, menina. Não dá pra não dançar. Movimenta e joga pro ar. Senta, 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 senta. Joorro. Ela pode dançar. Rapaz. Pedro... São... Paio. Ih, hey. Gente, a sunc alligator é top. É top. É um pouquinho antiguinha, mas... É top. É top. É uma truta. Já está aqui, ó. Entendeu? E agora, é a ultima Que é essa da mesa É Ou não da graça Eu to um pouco cansada Mas, você pode ter mais pra gente como ela falou Mas essa é boa também, minha amiga Essa é muito boa Nossa, essa sim é estoncada E que eu, ó, meu carro Eu sempre coloco ela Que é o que? Te amo sem compromisso Eu já ataquei Adoro Eu me amarro Bora lá, ultima Ah, gente, ta chegando no final Mas tá sendo fofo esse vídeo Tá sendo incrível Adoro fofo, gente Gente, essa é tristeza, né? Tristeza Eu falei que te amava, mas eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Então, assim, igual Não dá pra escutar E é um ritmo que fica, né? Tipo, pra colocar de noite, né? É, é muito boa E é isso, né, minha amiga? É isso, foi top Muito obrigada Foi top demais Espero que você tenha gostado Deixe muito like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda Ative o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Lembra que tá saindo vídeo duas vezes por semana Fica atento Tá bom? E é isso, segue junto também Segue, 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 segue E um beijo E corre lá pro beijo que a gente será lá pra dançar Porque a gente não evoluiu, né? Que eles viram, né? E é nóis, bora partiu com o bebeado, né? É, porque tá difícil Eu vou abrir